As pessoas elas esperam muito encontrar na Quimbanda a fórmula mágica da riqueza, a fórmula mágica da fama, a fórmula mágica disso, e a Quimbanda é muito mais que isso. As pessoas que se decidem se iniciar conosco, elas passam por uma sabatina de seis a oito meses de curso com a gente, antes de querer pisar na casa. Pra pisar isso. Isso, é. Elas passam por um processo mais ou menos assim, pra pisar na casa da gente, a peneira é fina. Sabe por quê? Pelo seguinte, pra você ter um cara pra te dar dinheiro pra fazer um assentamento, você vai, anuncia assentamento, você fala, vou fazer um jogo pra você e tal. Ah, não, não, vamos fazer seu assentamento e essas coisas. É a coisa mais fácil do mundo. Sim. Porque a pessoa ela já quer isso, porque ela acha que se ela tiver isso aí, ela vai ser super poderosa. Entende? E na verdade, você tá colocando uma catacumba pra dentro da sua casa. Você tá colocando uma sepultura dentro de casa. O assentamento é uma sepultura. Uhum. E aí, como é que fica? Você vai colocar um morto pra dentro de casa? Como é que você vai cuidar dele? Qual é a função dele na sua vida real? Você acha que a função dele é te dar caminho, te proteger? Então aí você tá, a mentalidade sua, qual que é? A mentalidade branca, escrava, escravo cata. Vou assentar um Exu pra me proteger e me dar dinheiro. Porque se não for pra isso, pra que que eu quero ter? Essa é a grande realidade. A grande realidade da Kimbanda é que a Kimbanda hoje se tornou o círculo dos horrores. Onde se você não tiver dinheiro, você não é iniciado. Onde se você não tiver dinheiro, você não recebe uma instrução. Onde você não tiver dinheiro, você não lê um livro, não lê nada. Porque às vezes existem centenas, milhares de pessoas que poderiam se encaixar no perfil da Kimbanda, mas que não conseguem chegar perto dela, não porque não tem mérito pra estar ali. E isso foi uma das coisas que me atraíram pra AVJ, na época que eu tive nesse processo, foi exatamente isso. Porque o cara que lavava a roupa ali, pros outros, em troca de um laço de cigarro, pra ele ir lá e acender o cigarro pro Exu, ele tinha o mesmo valor que o cara que fazia a transferência de 5, 6 mil reais pra manter o templo que tinha aqui fora. A voz dele era a mesma. Era tudo igual. Era tudo igual. Não tinha essa... Tinha seleção... E a escalada ali dentro era o quanto o cara conseguia, ao apagar a luz, ao fechar o ambiente, porque Kimbanda tem que ser no escuro. Kimbanda de luz acesa é casa de show. Kimbanda tem que ser no escuro. Por quê? O que vale na Kimbanda é a chama que você emite, que seu espírito tá emitindo ali, que o espírito tá incorporado em você. Então, quando eu vou falar como você é incorporado, eu não tenho que ficar olhando você, suas tatuagens, sua roupa com símbolos satânicos, ou o Kimbandeiros, ou o que seja. Eu não tenho que ficar olhando o tamanho do seu fio de conta, ou quantos graus você tem dentro da história. Eu tenho que ouvir o seu Exu falar pra mim o que tá acontecendo e como vai resolver. Essa é a ideia da Kimbanda. O resto é conversa furada, sabe, fiada.